Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Jean Bordini e estou aqui para tocar uma música que fez parte da minha adolescência. Tenho certeza que ela fez parte de algum momento da sua vida também. Embora você possa não gostar dessa música, eu tenho certeza que na época ela ficou impregnada na sua cabeça. Talvez hoje você já esqueceu, mas desculpa, eu vou fazer você relembrá-la novamente. E você que é adolescente e nunca ouviu essa música, compartilha aí para ajudar e para mostrar para o povo que tem coisa que fez sucesso no passado parecida aí mais ou menos com o The Wondas. O sucesso do The Wondas hoje foi o sucesso dessa música que eu vou tocar agora. Essa música foi o The Wondas do passado. Se liga só. Estava tão tristonho quando ela apareceu Seus olhos que passiam logo me estremeceram Os meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela quem me satisfaz É somente ela quem me satisfaz É somente ela quem me satisfaz Você só podeu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou um sonhador E digo o que ela significa pra mim Ela é um morango aqui do Nordeste Tu sabes não resiste, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Se lembrou compartilha aí Deixa nos comentários também indicações de outras músicas Pra eu fazer aqui Valeu pessoal! Curta a Jean Bordini no Youtube também Youtube.com.br Jean Bordini Valeu! Tchau, tchau!